Vou fazer um pedido Eu às vezes fico nervoso, me arrepia e me dá medo Me lembro daquela letra, a utilidade do dedo Por isso deu confusão, morre um vai pro caixão Por causa do molheredo Esses dias fui num baile, na casa do seu Alfredo Adiante de cascadelo, na cidade de Toledo De repente correu bala e morreu um cinco na sala Por causa do molheredo A mulher quando rebriga, se assusta e faz um griteiro Parece uma criançada brincando nos alvoreiros O que eu acho mais engraçado, depois que sai um finado É o choro do molheredo As mulheres quando embrabecem, chamam os homens de caquedo Aí eu estou com elas, que homem não tem segredo Esse é o meu verso final, e o meu apoio total Dedicado ao molheredo E a comunicação E a comunicação